Paraisense sempre ou quá? Paraisense sempre, até morrer. E aí Rodrigão, o que você está achando da galera nova aí, o novo elenco da Paraisense? Tem um pessoal aí que eu nunca tinha vindo treinar, nunca tinha visto ver treinar, tá tudo marcando presença ali, ó. E aí, o que você está achando do time? Ah, o pessoal pediu oportunidade mais pro pessoal da Zona Rural aí, das outras equipes, né, novidades na seleção, esse ano teve umas novas caras na seleção aí, né. A gente espera que dá tudo certo aí, que eles tenham oportunidade também igual aos outros, que venham treinar também e luge pela posição de igual pra igual. E que joga o melhor, né. Mas esses caras que estão aí, cara que é Paraisense sempre mesmo, que veste a camisa da Paraisense, que honra ela igual a gente, que a gente defende até de barra d'água. Se for preciso encarar Rio Pardo lá, nós vamos lá agora. Ah, eu, quando eu vesti a camisa da Paraisense, era até morrer. Tem uns caras aí que tem um sangue também, entendeu? A gente espera que tem uma garotada nova aí também, que eles tenham esse espírito de guerra aí pra vencer, porque eles viram ano passado que foi guerra, inventar Rio Pardo, salinas, divisas, tudo fora de casa, e chegaram à final, não foi fácil. E a gente espera que, com o intuito do ano passado, né, a brilhante campanha que a gente fez, a gente possa fazer uma campanha melhor e que esse ano nós pegamos Rio Pardo e o cacete tá garantido. Tá confiante mesmo, véi? Confiante. 100%? 100%. Esse ano nós vamos fazer a melhor campanha, se Deus quiser, e a decisão com o Rio Pardo é aqui dentro. Ô, Rodrigão, analisando o grupo lá, o grupo da Paraisense, é um grupo acessível, né? Divisa, Paraisense, Pedra Azul, Berizal e Indaiabira, certo? Não, é Taiobeiras. Taiobeiras? Isso. Então a gente tem ali, é um grupo acessível, acho que a Paraisense tem que passar no mínimo de segundo, ou o que você acha aí nesse grupo? É, do grupo nosso aí, Taiobeiras, ano passado, a gente fez o papel, o dever de casa, ganhamos 3x1 aqui dentro, Berizal também ganhamos 3x1 lá, foram seis pontos em Rio de Janeiro, essas equipes, eles estão no grupo de novo, eles devem ter renovado também a seleção, mas acredito que se for aqui dentro também ou fora, acho que não são padros para nós também não. Indaiabiras é um incógnito, né? Acho que também é três pontos garantidos também, a gente não pode ser desumilde com ninguém não, mas na lógica do futebol, pela tradição, essas equipes aí. E Pedra Azul a gente não conhece, entendeu? E eu, para falar a verdade, eu não conheço a seleção de Pedra Azul, foi atual campeão da Folha Regional de Futsal, a gente não sabe se os atletas do Futsal também jogam no campo, mas no ano passado deixou a desejar, acho que foi lanterna do grupo, fez uma péssima campanha, eu achava que nem entrar esse ano eles não iam, mas está aí no grupo, a gente espera que seja aqui, porque a viagem é longa, mas também é três pontos garantidos. Rodrigão, ano passado tinha lá no Papo de Crack, não sei se você lembra, tinha lá o saquinho de pancada da rodada. No grupo nosso, vai ter saco de pancada? Paraisense não vai ser. Você acha que vai ter algum saco de pancada que vai tomar só lapada? Ah, esse ano a gente vai pendurar dois saquinhos de pancada. Berizal vai continuar sendo o saquinho de pancada do grupo, e ainda é, a Bíblia também vai deixar pendurado junto, porque também acredito que seja saquinho de pancada também. Você quer que eu coloque dois sacos de pancada lá na live? Pode colocar dois saquinhos de pancada, eu acho que esses dois aí não classifica não. Do outro lado lá agora está embaçado, né, velho? É, do outro lado lá, a seleção de Águas Vermelhas a gente não conhece, e a seleção de Nieras no decorrer dos anos deu uma enfraquecida, alguns jogadores envelheceram, eles não renovaram também, até que foi até longe ano passado, fizeram uma boa campanha, foi de pau a pau com o Rio Parra, mas eu acho que Nieras e Águas Vermelhas vão brigar pela quarta vaga aí, viu? Então, pelo saquinho de pancada, um desses dois aí pode pendurar também. Então, para a Isense é bom passar no primeiro ou segundo, né, para sair fora dos bichos papão lá de cima, porque Salinas, Rio Parra e Divisa é pedra no sapato. Ou você não acha? Ah, foram os três adversários, né, eu acho que da chave do ano passado, apesar de ter perdido a final para Rio Parra, a equipe mais forte do grupo nosso, dos mata-mata que a gente enfrentou, foi Divisa Alegre, eu acho que foi uma equipe muito forte, e taticamente é uma equipe bem organizada, eu acho que eles soltaram um goleiro, e eles estavam disputando um campeonato com um goleiro de futsal, aí não rendeu muito. E o Camisa 10 não jogou o jogo da volta, que eu acho que é um dos destaques da Folha Regional de Futsal, eu acho que é o craque também, para mim, da região. Concorda também. Eu acho que é um atleta bem de alto nível para o regional. E eu espero a gente não pegar a divisa, porque o estádio deles não é adequado para fazer uma partida, e a gente tem que fazer uma boa campanha para decidir aqui, porque for para decidir lá é complicado, a torcida lá é um pouco complicada e a divisa Alegre. Rodrigão, você fez a mesma leitura que eu, para mim, ano passado, o time mais forte era o de divisa Alegre, o estádio mais complicado de jogar era o de divisa Alegre, é um caldeirão, e o melhor jogador estava em divisa Alegre. Então, a mesma leitura, entende futebol, hein? Ou eu entendo ou você entende? Não, o Camisa 10 lá de divisa, ele é diferenciado, apesar que a equipe de Salinas é uma ótima equipe, tinha jogador lá no Petrônio, tinha uns meninos lá bons de bola, tinha até ex-jogador de Fluminense lá, mas o ano passado eles não tinham atacante, eles tinham uma boa base, você vê que a equipe tomou três gols no campeonato. É forte a equipe de Salinas defensivamente, mas o ataque, ano passado, deixou muito a desejar, a gente não viu nenhum destaque. É isso aí, galera, esse é o Rodrigão aqui, um exemplo de amor pela camisa da Paraisense. É um cara que ama esse time acima de qualquer coisa no futebol. É um exemplo que toda essa molecada ele deveria seguir, Paraisense sempre, não é não, Rodrigão? Até morrer. Tamo junto. Fechado.